Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito especial pra vocês. Eu sei que vocês adoram quando eu compartilho sobre cultura, sobre experiência da vida na Rússia e um pouquinho como é a mentalidade das pessoas que moram aqui, né, dos russos, que é o tema principal desse canal, né, cultura, sociedade, pensamento, enfim, tudo que envolve esse país da antiga, o que era a antiga União Soviética. Bom, pra você que chegou no canal, aqui caiu de paraquedas, eu me chamo Kaique, eu sou nordestino, nascido na capital de Sigi, Paracaju, e hoje eu moro no extremo oriente da Rússia, em Vladivostok. Bom, aqui no meu canal vocês vão ver tudo sobre a vida de um nordestino, de um brasileiro na Rússia e um pouquinho também de vida no exterior, uma coisa bem ampla, não é só a Rússia que o canal. Bom, porém no vídeo de hoje eu vou falar de uma pessoa que eu conheci na internet, mas nada de encontro, nada desse tipo, foi de uma amizade que eu fiz na internet. Bom, adicionei várias pessoas no VK, que é como se fosse o Facebook russo, né, o VKontakte, e entre elas teve um russo que eu vou chamar ele de Dmitry, porque é um nome bem comum aqui. E daí eu adicionei Dmitry, adicionei, ele aceitou de volta e a gente começou a conversar. Ele é muito, mas muito gente boa. E a gente bateu um papo e tal, ele falou, eu já mori em Vladivostok. Eu digo, mano, que legal. Começamos a conversar, ele falou, vamos conversar em vídeo. Eu falei, vamos. E aqui é assim. Os russos, eles demoram um pouco. Vamos lá, dica de cultura quente agora. Dica de cultura daquelas que vocês sempre gostam de ouvir. Os russos, eles são mais fechados comparados a nós brasileiros. Dificilmente você vai chegar para um russo e já vai se chamando de amigo, ou você vai pegando contato e vai falando. É difícil. Porém, quando eles se sentem confortáveis e você às vezes simpatiza com algum russo ou alguma russa e você dá amizade em geral, eles realmente se abrem e são bastante solistos. Porém, porém, muito brasileiro me escreve, Kaique, eu não consigo falar com russos, eu não consigo, eu adiciono, eu quero treinar a língua, tudo tal, e é muito difícil. Porque muito raramente um russo vai adicionar se você não falar russo. Quando você chega falando inglês ou outro idioma, a não ser que você dê sorte de conhecer algum russo que esteja estudando a língua que você fala, ou inglês, ou espanhol, ou português, e daí bate essa liga, essa cola, essa coisa aí de ter essa simpatia à primeira vista. Caso contrário, você tem que falar russo. É essencial, porque ainda que os jovens falem, ou muitos jovens estudem idioma, não é muito comum você encontrar russo com conhecimento de inglês, por exemplo, como a gente encontra brasileiro. É muito mais fácil. Quando eu morava no Brasil, eu falava, não, os russos são inteligentes, aprendem idioma, tudo tal, então é fácil de encontrar. Não é. Eles, por mais que sejam inteligentes, ou aprendam, ou se esforcem, eles não fazem questão de falar outra língua tanto. Isso não todo mundo, mas é meio que uma regra assim, é boa parte da população. E eu conheci esse Dimitri, super simpático, no VK, e a gente começou a trocar as ideias. Ele perguntou se queria falar em vídeo, eu falei que sim, aí ele baixou o Zoom, que ele não tem o Zoom, e a gente bateu um papo, né? Começou a bater o papo, tudo, ele mora numa cidade próxima aqui, eu vou lá do Ostóquio, e ele começou a conversar, e chamou o pai dele, aí o pai dele aparecia na conversa, me perguntou umas coisas sobre o Brasil, a gente riu um pouco. E por que que eu tô trazendo isso como tema? Porque parte do nosso diálogo foi muito interessante, e vai ser bem interessante pra vocês que gostam de compreender a mentalidade russa. No meio da conversa, ele sabe que eu tenho um canal, porque eu mostrei meu canal pra ele, a gente já tava conversando, digitando já uns dias, e aí eu falei assim, nossa, você viu meu canal? Aí ele falou, ah, eu vi só um vídeo, um vídeo que você fez com uma menina, que é dessa série, né, do Russos Responde, aí ele disse, mas eu não terminei de ver todo porque eu não tive interesse. Ele falou uma naturalidade, eu não tive interesse, porque não é um tema que me agrada, eu já morei aí em Vlad, eu sei, tipo, sobre eu sou russo, então, aí ele falou, eu acredito que seu público é um público brasileiro, né? Falei, sim, sim, meu público é brasileiro. Aí eu falei, mas eu tô pensando em fazer uma série de vídeos sobre o Brasil com legenda em russo, porque eu quero atrair esse público russo. Ele disse, ah, tá, e a gente começou a bater um papo. E aí já vem um aspecto muito interessante, profundo e bom para o brasileiro entender. Nós brasileiros temos uma sensibilidade muito grande em ouvir não, ouvir alguém que discorde da gente ou receber uma crítica. E não tô falando de hate, de cancelamento da internet, não, uma crítica construtiva. Aqui é muito comum, é muito normal alguém experimentar uma comida que você fez, ver algum trabalho que você desempenhou, assistir um vídeo, ouvir uma música ou qualquer coisa vinda de você e você perguntar, o que você achou disso que eu fiz? E os russos conseguem muitos aqui, respondem 100% na sinceridade. Se você chega pro russos e fala, nossa, eu cozinhei, achei o quê? Nossa, muito ruim a comida, muito sal, ou você queimou. Eles falam assim, tranquilamente, chega a cara, nem treme. E é muito interessante, porque é tão cultural, é tão natural, a ponto de você dizer, nossa, achei o quê da minha camisa? A pessoa faz, nossa, feia? Por que você comprou essa camisa? E se você disser, nossa, você foi rude, e você rebater um russos e dizer, nossa, você foi rude, ele vai dizer, ele vai rir. Rude, por quê? Não, você falou que minha camisa é feia. Você perguntou, e sua camisa é feia, você quer que eu falo que é bonita. Eles não conseguem entender por que que isso gera ofensa, ou se ouvir uma sinceridade. Então aí, quando ele falou isso, eu tô me dando conta do quanto que eu tô dentro da cultura do viajado, de que já tá começando a ser muito normal pra mim, esse tipo de coisa. Porque, primeiro, que não me ofendeu, né? Eu vi a intenção, e ele não é obrigado a gostar. Eu achei muito interessante, eu pensei, caramba, quando eu voltar pro Brasil, eu não sei se eu tô acostumado a não ouvir umas coisas com tanta sinceridade, assim. E daí, é algo, né, frisando aqui ainda nesse ponto, é um aspecto muito importante pros brasileiros que assistem meu canal e querem vir um dia fazer um intercâmbio, morar, casar com a russa, casar com o russo, entender que aqui as coisas são muito... O papo é muito reto. Não há um, nossa, assim, não é feia a sua camisa, mas eu não gosto... Não, é feia, ou eu não gosto, ou eu gosto. Eles também não têm problema em elogiar, em falar um comentário positivo, se for o pensamento mesmo que tá ali na cabeça deles. Bom, aí a nossa conversa foi seguindo, ele falou que era da área de design, perguntou do que eu estudava, e aí, a gente conversando sobre idioma, ele falou, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei, mano, eu tô. Eu consigo entender bastante, 90% do que você fala, mas na hora de falar, eu tenho dificuldade. Mas ele já tinha dito assim, não, você fala bem russo. Eu falei, tá, obrigado. E nessa de falar bem, de não fala, de tal, ele perguntou, ah, mas... Eu perguntei, você fala inglês? Ele disse, não, não, mínima. E falou umas três palavras em inglês, só que o sotaque é bem russo. Aí a gente riu um pouco, aí ele falou, por que esse seu interesse por idioma? Porque eu disse que eu queria aprender francês. Aí ele, mas por que esse interesse por idioma? Eu falei, rapaz, por causa desse momento agora. Eu falei pra ele, aí ele disse, ó, Você fala russo, só russo. Então, se eu não soubesse russo, como é que a gente estaria conversando agora? E eu gosto disso, eu gosto de conhecer pessoas. Então, pra mim, eu hoje falo um pouco de inglês, um pouco de espanhol e um pouco de russo. E a minha língua nativa é português. Então, isso já me abre tantas portas. Me abre portas na África, com português, né, que é a minha língua nativa. Me abre portas no mundo todo com inglês. Me abre portas com toda a América Latina, com o espanhol. E agora o russo, né, parte da Ucrânia, da Bielorrússia, da própria Rússia, país, e outros países que também fizeram parte da União Soviética. Isso é muito interessante. Então, o conselho que eu dou pra vocês que estão tendo plano de vir pra Rússia é isso. Kaique, eu não sei, eu não consigo prender a atenção dos russos, eu não consigo fazer amizade no VK. Gente, é de suma importância você aprender a língua, porque sem o idioma é muito complicado você conseguir conquistar a atenção, a amizade do povo russo, se não tem a língua ali pra conversar. Eles não sabem, eles não são como os brasileiros que tem todo aquele trabalho de fazer questão de compreender o estrangeiro, de correr pro Google Tradutor, de ter aquela paciência. Eles ficam sem saber como interagir e do assunto que vai rolar, enfim, e fica aquela coisa meio estranha e depois acaba. Então, ter conhecido esse russo foi uma coisa muito importante. Agora eu vou entrar com uma contrapartida. eu tô morando aqui há quase três anos na Rússia e com toda essa situação de pandemia, de coisas desse tipo, eu tenho sentido que eu tô me sentindo muito, eu tô num momento que eu tô me sentindo muito só, mas muito mesmo. Já teve uns 60 brasileiros aqui, voltaram pro Brasil, quase que ele vai falar voaram pro Brasil, porque o verbo que eu usei em russo é esse, a cabeça tá começando a confundir umas palavras, isso aí é muito interessante também, mas é tema pro outro vídeo. Então, os brasileiros voltaram pro Brasil, a maioria, e eu comecei, e eu fiquei aqui, né, me vi muito só. E nisso, nesse de ficar só, eu vou pro VK, começo a adicionar várias pessoas, porque eu tenho um grupo de amigos, né, aqui, de conhecidos, vamos dizer assim. E é outra parte da cultura que pesa muito pra um brasileiro, e eu sinto que isso gera um fenômeno complicado pra quem é em Brasília, que vive aqui na Rússia. Deixa eu só dar um ponto final na história do menino, pra não ficar uma vitamina esse vídeo. Então, eu conversei com ele, ele mostrou o bar, ele tem um bar, né, tudo, e a gente conversou, ele é muito gente boa, ele falou, vou pra Vlad Vostok, qualquer dia quando for, a gente grava alguma coisa e tal. Ele é de design, da área de design, né, vai super colar bem. Eu tô começando a querer conhecer as pessoas também, porque é a área que eu curto, né, design, audiovisual, cinema, música, eu gosto muito desse tipo de coisa. e tô tentando fazer umas pontes assim, que conhecimento e contato sempre é bom. Bom, então finalizei esse ponto, né, da minha experiência em conhecer uma pessoa muito bacana, ele é muito legal. e agora eu vou entrar em outro ponto, que é esse ponto da solidão aqui e como administrar isso com relação, com relação à cultura, cabeça, saúde mental. Bom, como eu falei, os brasileiros voltaram, né, quase todos pro Brasil, e eu fiquei com os contatos que eu tenho russo, alguns na universidade, e outros não. Só que a gente tá no período que a Céssia tá entrando, que é o momento onde faz as provas finais, as avaliações, os exercícios, tudo vai correndo pra terminar, né, o curso vai correndo pra ele terminar. E as pessoas não tão com muito tempo. E daí, nisso de solidão, eu comecei a fazer esses contatos, foi da onde eu conheci esse menino, adicionei também um... várias gente, eu adicionei muita gente. Só que, aqui na Rússia, se você tá vindo morar aqui, você diz, como eu recebo algumas mensagens, Kaique, eu sou muito tímido, como é que eu vou fazer morando aí na Rússia, ou, Kaique, eu não gosto de socializar e tal, mas eu quero conhecer esses contatos. Gente, se você não socializa, você não constrói amizades aqui na Rússia. Se você não se esforça pra vencer a timidez, falar com as pessoas, e ser alguém que tem um assunto, ou que a maioria das vezes dê iniciativa, é muito difícil aqui. Diferente do brasileiro, o russo é muito mais reservado, culturalmente falando, salvo as exceções, porque eu sei que sempre vai ter alguém que vai dizer, nossa, eu conheci um russo. Gente, não tô falando do país todo, eu tô falando de porcentagem, estereótipo, ou, vamos dizer, que consequência social, da personalidade das pessoas, por causa da cultura, e vários outros fatores. Dentro disso, dessa escaldeirão que eu falei, o russo costuma ser, não que menos social, mas o russo, ele costuma construir amizades de forma, passo a passo. Tem até ditados pra isso, nem lembro o ditado agora, mas, não se constrói uma amizade rápida aqui na Rússia, e eles até falam, tem uma frase que eu ouvi de um russo, muito interessante, diz o Sr. Kaique, um russo pode demorar pra ser seu amigo, mas se ele for seu amigo, ele leva até um tiro por você. E, gente, é uma coisa, assim, surreal, que eu até vou dar um tema de outro vídeo, vai ter um vídeo aqui falando de uma briga, que eu tive de ciúme de amizade, e depois eu falo com vocês. Fiquem de olho no canal que vai sair esse vídeo. Bom, dentro disso, o que é que acontece? Os russos funcionam assim, você vai pra um local, conhece alguém, alguém ri pra você e tal, você puxa um assunto, independente de homem e de mulher. Eles vão até falar com você, mas não vão pedir seu contato, não vão passar contato. É muito de, tipo, encontrei uma pessoa, fui com a cara dela, se eu der a sorte, encontrar novamente, a gente vai se encontrando, até que, sei lá, a sincronicidade da vida faz com que a gente tenha algum contato, faça sua amizade. É bem louco assim, eles não são de ir até você. e não, vamos manter, vamos falar, vamos sair de novo, eles esperam. Por isso, é muito importante você falar a língua, entender a cultura e estar muito disposto a quebrar esse gelo. Quando eu saio, eu sempre falo isso, gente, não é pra me pagar de local, me exibir, não, mas é sério. Quando eu saio com os brasileiros aqui, eles falam, Kaique, você conhece tanta gente aqui, como? Eu falo, gente, eu gosto de conhecer pessoas, eu me esforço pra conhecer as pessoas, eu conheço eles, é, um momento, aí troco uma ideia, pego o gancho do canal, como é ruim de primeiro contato já pedindo, é, rede social, essas coisas, aí que eles ficam meio assim, eu uso o canal, digo, ah, tem um canal, aí eles falam, caramba, tem um canal, digo, tem, tem, me siga aqui e tal, aí eles seguem por causa do canal, aí eu já sigo de volta, aí já começa a bater um papo, e vou tentando desenvolver amizades, e ainda assim, eu não tenho muitas amizades sólidas aqui, né, amigos mesmo, eu tenho pessoas que estão virando minhas amigas, né, e, e é interessante, e assim, como eu falei, eu tenho me sentido bastante só, e eu parei, pensei, não, eu não posso ficar em casa, eu tenho que botar minha cabeça pra funcionar, treinar o idioma também, e eu comecei a abranger esse tipo de contato, aí atrás das pessoas que eu já conhecia, e desenvolver isso, porque se não, viver aqui, sem lutar pra aprender o idioma, isso só é muito complicado, bom, mas esse vídeo aqui, foi só pra compartilhar com vocês, é, essa questão cultural na conversa com, com o Dmitry, e falar um pouco sobre isso, sobre, a percepção que a gente tem que ter com relação a cultura dos russos, e como quebrar esse gelo, e começar a desenvolver em nós uma mentalidade de fazer as pontes, e de pouco a pouco ir construindo uma amizade, bom pessoal, beijo no coração, espero que vocês tenham entendido, se ficou meio confuso, eu posso gravar outros vídeos, ou uma live conversando sobre isso, comenta aqui embaixo se vocês tem interesse, deem um like, até o próximo vídeo, da Zidania, que quer dizer até logo, se passiva, baixou, muito obrigado, pacapacá, paz. Tchau.